Oiê, tudo bem, pessoinhas? Eu estou aqui com a Coinor, com esses vários discos, porque, né, eu tive que comprar, já faz muito tempo atrás, na real, né, eu comprei duas Coinor, porque a primeira que eu tinha acabou, e pra quem é bem antigo aqui do canal, vocês sabem que já existe uma resenha que eu fiz sobre a Coinor, mas tem uns seis anos atrás, e aqui estou eu fazendo novamente a resenha da Coinor, uma aquarela escolar, tá, pra poder atualizar o conteúdo aqui no canal, porque dentro de seis anos, eu aperfeiçoei muito mais o meu conhecimento na técnica, e a minha linguagem mudou, pra quem não me conhece, não me seguia, eu estudo aquarela já faz uns seis anos, por aí, e aí eu fui aperfeiçoando a minha técnica, agora eu dou aula de aquarela, e eu peguei algumas resenhas de aquarela que eu já fiz aí atrás, né, pra atualizar, e colocar a parte importante, a parte técnica aí das aquarelas, pra quem tá querendo iniciar na técnica, tá bom? Então, ótimo. Vocês estão vendo que eu tenho algumas que estão quebradinhas no meio, certo? Porque eu peguei, picotei, e coloquei aqui dentro desses pants, né, dos quadradinhos aqui do meu estojo de aquarela que eu tenho aqui, que é da Lucas, mas tem as outras aquarelas estudantis, tá bom? Então, pra quem é novo aqui no canal, já existe outras resenhas onde eu comparo as aquarelas escolares com estudantis, com profissionais, e eu vou fazendo mais outros conteúdos desse tipo aqui também pelo canal, tá bom? Então, o que que acontece? Alguns estojinhos aqui já não tem mais nada, porque foi, acho que, o primeiro estojinho que eu comprei, da primeira resenha que eu fiz no canal, portanto, não tenho muito o que falar deles, tá? Mas eu vou mostrar todas as cores que eu tenho disponíveis ainda aqui, e vou fazer os testes com vocês, pra poder atualizar aqui a resenha da Coinor, tá bom? Então, pra quem não conhece o canal, geralmente, eu separo as aquarelas por categorias, porque, pra quem não sabe, a boa parte das aquarelas que a gente encontra aqui pelo Brasil, que tem um preço já um pouco elevado, boa parte delas são escolares, e as escolares, elas possuem corantes, e as que possuem corantes, boa parte delas não tem a capacidade de aquarelar em camadas, né? Dentro da pintura clássica da aquarela, porque o que eu tô falando, se você quer aquarelar dentro da pintura clássica, você vai precisar trabalhar com camadas transparentes, e as aquarelas escolares tem muita limitação dentro disso, tá? No máximo, você consegue aquarelar umas duas camadas, e olhe lá, se ela não secar e ficar opaca, que é o que acontece sempre com as aquarelas escolares, tá? Isso é uma característica delas. Então, se você quer estudar aquarela, e quer entender como é que os aspectos e a fundamentação teórica dela, dentro da transparência, funciona, aquarela escolar, não vai funcionar pra você, tá bom? Eu já aviso antes. Muita gente não gosta que eu falo assim, muita gente fala, nossa, obrigado por avisar isso, mas é o que temos pra hoje, tá? Aqui no canal já tem outras resenhas de aquarelas escolares, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, no box de informações, tem da Sakura Koi, tem da Reeves, tem da Faber-Castell, e tem da Pentel, e tem de algumas outras que eu já andei fazendo por aí também, além das comparações, né? Então, enfim, tem um vídeo aí no canal também, que eu não tinha mais a caixinha da Koi Nor, né? Que eu também analiso a embalagem das aquarelas, porque é aí que a gente consegue tirar muita informação importantíssima sobre as aquarelas escolares, pra gente entender qual que é a capacidade dela na aquarela, por conta da composição, e aí muita gente perguntando, como é que você sabe que uma aquarela é escolar e estudante é profissional? Pelas informações do site da marca, pelas informações da caixa, que é sempre bom você guardar a caixa, e observar ela inteira, e além também, né, do próprio estojo, tem muito estojo que parece que é mais infantil, tem muito estojo que parece que não é lá tão, não tem uma seriedade, como as aquarelas estudantis e profissionais têm, então a gente já saca muito, às vezes, pelo estojo também, e pela aparência física delas, né? Isso tem muito em comum com o da Faber-Castell, da Reeves, e... deixa eu ver... Eu acho que dessas que eu lembro são essas, mas geralmente elas possuem uma pastilha que é um pouquinho mais fosca, né, que parece que é uma pastilha mais porosa, ela parece muito aquelas pastilhas de bala porosinha, sabe, que é meio cítrica, lembra bastante, e lembra também um pouco giz de lousa, né, tem umas que esfarelam, aqui tá cheio de pozinho aqui dentro, e é uma característica das aquarelas escolares, tá? As aquarelas estudantis e profissionais, elas tendem a parecer, tem uma consistência de pasta de dente, e boa parte das aquarelas escolares não possuem isso, tá bom? Então é assim também, é uma forma da gente descobrir se a aquarela é escolar ou não. Claro, além da competência, né, da aquarela diluída em água, ou da forma que ela reage em água. Só que lembrando que as lojas nunca vão informar pra gente se uma aquarela é escolar, estudante ou profissional, eles só querem vender, e boa parte dos vendedores nem tem noção do que aquele material faz, porque essa não é a função deles, certo? Certo. Então, o que que acontece? Boa parte da... dos estojos de aquarela que a gente encontra nas lojas, eles falam que, ah, essa tinta é aquarelável. O que boa parte que eles querem dizer com esse aquarelável, é que ele quer dizer que a aquarela é solúvel em água, e tipo, você misturar tinta com água não quer dizer nada, que você vai conseguir fazer 500 mil camadas transparentes e vai conseguir fazer uma pintura super manchada, como se fosse impressionismo, sabe? Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso também, porque você misturar água com tinta, você só vai colorir um desenho, você não vai estar aquarelando. Aquarelando é quando você usa... Pensa aqui comigo, é quando você estiver usando vários vidros transparentes, coloridos, sobrepostos. Você enxerga a camada de baixo, você enxerga a camada de cima, mas também enxerga a adição dessas camadas, que isso é a nossa aquarela clássica, que você enxerga as velaturas, né? Isso eu explico bem mais detalhadamente, bem mais aprofundado no meu curso online, que eu vou deixar em cima pra vocês, tá bom? Mas isso é um geral da aquarela, tá? Tem outros vídeos aqui no canal que vocês podem assistir pra entender melhor o que eu tô falando. E se você não gosta de dar resenha, se não concorda comigo, não tem problema, tá bom? Eu não tô obrigando você a comprar uma aquarela estudantil ou profissional, só estou dando os meus conhecimentos dentro da técnica de aquarela, tá bom? Se você tem alguma reclamação, faça diretamente com o fabricante da aquarela, tá bom? Porque eu não posso, não consigo mudar a qualidade da tinta, tá? E eu acho que isso é meio óbvio, mas muita gente às vezes reclama nos comentários comigo, tá bom? Então, o fabricante aqui da Coinor é a marca Coinor e eles são da República Tcheca, então só vocês caçarem o site deles e mandar lá em inglês sua reclamação, se for o caso, tá bom? Mas enfim, vou parar de falar e vou começar a fazer os testes aqui com vocês pra gente testar como é que essas tintas funcionam, tá? E o importante, a gente precisa entender como é que a tinta deve funcionar e como que ela funciona, porque muito dessas aquarelas escolares, elas funcionam totalmente de um jeito molhado e quando elas secam, elas viram totalmente outra e você geralmente é muito pego desprevenido e esse sempre acha que o erro é seu, sendo que não. A qualidade da tinta vai influenciar muito nisso. Eu tô aqui com algumas folhas de papel Monval de 300 de gramatura, tem alguns experimentos que eu já andei fazendo aqui, a gente aproveita papel porque a gente sabe que ele é caro. Tem um post aqui no canal já que eu falo só sobre papéis pra iniciante, eu vou deixar linkado aí em cima pra vocês e no bloco de informação, tá bom? Eu vou usar um pincel da Lucas, de número 8, que eu comprei quando veio meu estojinho da Lucas Estudante, tá bom? Então ele é de cerdas sintéticas e ele é pontudinho aqui num triangulinho na ponta dele, tá? E o senhor copo d'água com água limpa, tá bom? E uma toalhinha aqui do lado também. Um detalhezinho que eu esqueci que vai fazer toda a diferença, a gente tá agora em janeiro de 2020, então quando eu comprei a aquarela brilhante de 24 cores, eu lembro muito bem que ela custava 88 reais. Eu dei uma olhada pela internet, na Amazon, na Americanas, na Magazine Luiza e eu acho que no Mercado Livre, elas estão por 75 e 85 reais, não sei, parece que tem uma baixada aqui, mas no Fruto de Arte a mesma aquarela ela tá por 91,69 centavos. Então o preço dessa aquarela escolar vai variar bastante dependendo aí de algumas lojas, tá? Tem dois tipos dessa aquarela. A aquarela brilhante, que costuma ser a transparente, com a transparência com muitas aspas, tá bom? E a aquarela opaca, que ela tem umas cores mais apagadas e quando a gente fala que é opaca, ela fica mais com uma característica de guache, né? Que ela não tem transparência. Mas assim, eu já usei também a opaca de um amigo meu muito tempo atrás. Tanto a brilhante quanto a opaca, ela tem característica de guache. Não adianta, porque todas as aquarelas escolares, elas possuem essa textura, elas possuem esse tipo de acabamento, tá? E a caixa que eu mencionei, que tem um adesivo lá em português, que eu mencionei do vídeo que eu deixei aqui embaixo, tá basicamente escrito mais ou menos assim. Aquarela em pastilha de 24 cores Coenor, importado e desenvolvido por Keramik. E a composição? Resinas termoplásticas. A Pentel também possui resina termoplástica e a Pentel também é uma aquarela escolar. Tem resenha dela que eu atualizei também, vou deixar aí pra vocês. E aí também tá aqui escrito pigmentos, o que é uma mentira, porque eles possuem corantes, tá? E carga, só que ele não especifica o que é essa carga. E aí quando eu fui fazer a resenha da Faber-Castell, na caixa dela também fala que ela possui carga inativa. E eu lembro que teve alguém que comentou num vídeo aí da Faber-Castell e me falou que a carga inativa é uma composição que eles usam de fundo branco pra poder engrossar e deixar a cor mais viva. E na aquarela, assim, né, a gente não precisa de cores muito vibrantes com fundo branco pra ficar mais vivas. Porque a gente mistura com outras cores em si e com aquarela, com água pura, pra gente poder fazer a transparência. Então, quando tem muito branco na tinta, isso vai fazer com que a tinta fique opaca igual um guacho, que é aí que a nossa tinta fica pesada, tá bom? Então, isso atrapalha dentro da composição e nenhuma aquarela estudantil ou profissional vai possuir carga inativa, resina termoplástica, tá? Aquarelas estudantis e profissionais elas possuem pigmentos aglutinante, goma arábica. Na Senelier, que é uma aquarela profissional, ela tem mel na composição que deixa um pouquinho diferente. Tem resenha de todas as aquarelas que eu tô falando aqui no canal. Então, só vocês darem o rolê aí pela lupa que vocês vão encontrar, tá bom? Tô só passando um resumão mesmo. Aquarelas escolares possuem pigmentação totalmente diferente de uma aquarela estudante e profissional. E sim, a gente precisa muito que a nossa tinta funcione pra você conseguir fazer pinturas com aquarela com transparência da forma clássica como eu mencionei pra que a gente tenha um resultado efetivo sem ter nenhuma limitação que faz com que você tenha que triplicar a sua paciência, triplicar o gasto de material e assim vai, tá? Então, essas são as questõezinhas aí da aquarela escolar. Lembrando, de novo, a aquarela escolar quando tá molhada ela é uma coisa, quando ela tá seca ela é outra. E isso é o que frustra muito e pra quem tá começando a pessoa sempre vai achar que a culpada é ela e que não a tinta da aquarela a aquarela é a culpada do rolê todo, tá bom? O primeiro teste que a gente vai fazer é desse aqui de colocar a tinta pura e puxar com água. Esse teste aqui é da Reeves, tá bom? Mas a gente vai fazer basicamente esse aqui primeiro. Eu lembro a primeira vez que eu usei essa tinta quando eu comecei a estudar aquarela lá atrás eu sempre via que quando ela ficava molhada ela ficava literalmente brilhante e depois ela secava ficava um negócio opaco grosso e aí ainda ela ficava areienta. Tinha até uns pedacinhos meio de areia sabe? Que fazia até a textura no papel quando seca ela era outra comparado com a aquarela normal, tá? E aí eu lembro que quando eu fui fazer um curso de aquarela lá no meu comecinho seis anos atrás eu lembro que a professora na época disse que parecia muito com a com a a textura né da Ecoline e por quê? Mais pra frente né, agora aí temos a resenha já da Ecoline de comparações aí com a Ecoline e com a Aqualine que pra quem não sabe essa aquarela ela é uma aquarela líquida ela só forma só muda a forma dela, né? E a Ecoline e a Aqualine também são aquarelas escolares porque elas possuem corante na sua composição então por isso que essa minha professora achou que a aquarela da Coynor parecia uma Ecoline por causa da composição dela e isso faz uma baita diferença nos estudos, tá? eu lembro que a Aquainor com a Aquainor você só consegue no máximo fazer duas camadas sobrepostas tá? e é muito complicado você conseguir fazer várias camadas com ela porque ela simplesmente fica opaca quando ela seca e não pode ficar opaca quando você trabalha com a aquarela porque a gente precisa de transparência, né? e não é pra reagir como se fosse um guache então eu lembro que a única coisa que eu conseguia fazer com ela era fazer essas manchas um pouquinho mais naturais que é isso que eu tô fazendo agora eu coloco a tinta pura e puxo com água só isso que eu conseguia fazer de uma forma bonita com a tinta sem conseguir fazer umas manchas feias ou que ela simplesmente apagasse a camada de baixo tá? porque isso acontece direto com as tintas escolares tá? e um adendo muito importante que a gente sempre esquece e a gente às vezes leva muito em conta ainda mais pra quem tá começando na área da aquarela não adianta a gente tentar pensar que nossa olha essa aquarela é barata vale a pena se você realmente quer estudar aquarela de forma efetiva guarda um pouquinho seu dinheiro e você pode comprar tipo aquarelas estudantis por bisnaga e só com as cores primárias tá? não precisa comprar um estojo inteiro com 500 mil cores porque a gente nunca acaba usando e vai sair muito caro então o barato realmente sai caro na questão de você querer comprar uma escolar que não vai reagir da forma certa e aí disso muita gente se frustra o que é triste pra quem tá começando e daí a pessoa desiste da técnica porque acha que não tem entre aspas o dom porque não consegue fazer os estudos com a tinta e acha que o problema é ela e não material e isso faz muita diferença tá bom? então aquarela escolar não faz tanta diferença se você quer aprender de fato aquarela em camadas da forma clássica dos vidros transparentes que eu disse tá? se for só pra colorir e descansar a cabeça você até consegue mas mais que isso não e a gente tem que lembrar também que essas aquarelas escolares elas não são nacionais muita gente eu já vi muitos vídeos no youtube que falam ah eu comprei essa aquarela que é nacional gente elas não são tá bom? elas são tudo gringa tá? elas são elas vêm pra cá com o preço já elevado por causa das taxas que a gente tem que pagar em cima do dólar do euro sei lá dependendo da onde que ela tá vindo né? qualquer aquarela que a gente compra é tudo gringa pentela um monte de gente eu via falando que ai pentela é brasileira não gente só tem a empresa aqui no brasil com uma representante mas a pentel mesmo ela é de taiwan e muita gente às vezes não sabe desse detalhe tá? então quando você for comprar uma aquarela pesquisem sobre a composição delas que vai fazer muita diferença pra você não se frustrar e não fazer uma compra que você vai acabar se arrependendo depois e vai acabar gastando dinheiro que você podia ter economizado e comprado uma tinta melhor tá bom? tem vídeos aqui no canal onde eu falo como que você pode fazer estojo personalizado com essas aquarelas estudantis né? pra você personalizar as cores que você mais usa e tudo mais e ai tá tudo explicadinho ai pelo canal tá bom? vou deixar ai sempre embaixo no box de informações pra vocês se manterem informados tá? então ok claro a gente precisa saber do preço pra saber se tá dentro do nosso orçamento claro isso é óbvio mas pesquisem também a composição da tinta que é o mais importante e a gente geralmente não faz isso porque a gente acha que não vai influenciar em nada mas influencia pra caramba tá bom? e guardem também a caixinha das aquarelas de vocês tá? eu não guardei a caixa aqui da Coenor durante muito tempo tive que pedir pros meus inscritos pra tirarem foto pra mim daquele vídeo que eu analisei a composição das aquarelas foi tudo foto que inscrito me passou das caixinhas e eu agradeci bastante eles tá? então essas aquarelas escolares que eu voltei a fazer resenha aqui pra atualizar as coisas pro canal agora eu aprendi e estou guardando a caixinha e aí eu vou fazer isso pra todas as outras que eu for comprar aqui pra fazer alguma outra resenha pro canal em todo caso tá bom? mas enfim eu vou deixar essa galera aqui secando num cantinho pra gente depois ir seguindo pra outros testes aqui pro da Coenor tá aqui aqui é o preto que a gente também não usa na aquarela tradicional porque preto é uma cor sintética preto não existe literalmente como cor de uma sombra por exemplo a gente usa muito outras misturas de cores que isso entra muito na teoria das cores também tem um vídeo aqui no canal tá bom? então é só vocês revirarem meu canal do avesso que tá tudo lá esse cinza é péssimo nem aparece aqui no papel e vocês tão vendo né as cores tão mega vibrantes como se fosse literalmente a Ecolina que foi a observação da minha professora mas quando esse negócio aqui seca ele vira totalmente outra coisa eu vou explicar pra vocês e o que que influencia na característica dela de aquarela que isso atrapalha nos estudos tá bom? então já se prepare emocionalmente porque essa resenha vai ser longa essas resenhas detalhadas nunca são simples de fazer eu já tô vendo que eu vou levar o dia inteiro só pra fazer isso deixa eu ver quais cores que eu já usei falhadas que eu nem lembro mais as cores que tem aqui na caixinha da Koynor também eles não informam nenhuma informação dos pigmentos que eles usam pra compor as cores que as aquarelas estudantes e profissionais sempre avisam né não tem o número de série que é super importante pra gente saber se o pigmento é puro não tem sobre ai meu deus grudou não tem informação sobre light fastness que é a quantidade de tempo que ela dura tendo contato com a luz que é literalmente quando a gente vai em museu e a tinta não pode ter contato direto com a luz então tem sempre uma luz indireta nas exposições ar condicionado e tudo mais que envolve muito isso então tá tudo influenciando porque todas as aquarelas escolares tendem a ficar neon elas desbotam muito rápido elas perdem muito fácil as cores então se você vai fazer uma encomenda pra um trabalho é péssimo né a encomenda dessa pessoa simplesmente a cor sumir e não é isso que você quer pro seu cliente né então o ideal é que você use aquarelas estudantis e profissionais ou também quando você tá só estudando as aquarelas estudantis é o suficiente tá e nas cores primárias você não precisa de um estojo inteiro o marketing que influencia que acaba te fazendo comprar um estojo de sei lá quantas cores e você não precisa tudo isso ainda mais quando você está aprendendo você precisa aprender sobre teoria das cores e só as cores primárias já é o suficiente tá bom eu vou ficar falando a resenha inteira muito disso aqui a galera que já me segue já sabe vocês estão cansados de saber na real né mas vem aprendendo e alguns de vocês aí que não conhecem o meu canal devem estar sendo novidade pra vocês então anotem tudo isso é bom que vocês aprendem também tá o teste que a gente vai fazer agora é desse daqui pra gente entender a transparência da tinta e esse aqui vai ser mais longo porque são vários quadradinhos só que a gente não vai fazer os três quadrados de uma vez só a gente vai ter que esperar cada um secar por isso que vai dar mais trabalho ainda vou tentar fazer menor pra eu caber mais nas folhas e O que é isso? Tô fazendo esses retangulinhos E vou deixar essa galera secar Vou pegar outra folha e fazer a mesma coisa com as cores restantes Vou de novo deixar isso aqui secar e vou pegar mais uma folha pra fazer aqui o restante das cores Tem algumas cores da cor que eu não tenho mais Porque simplesmente acabou Então eu não vou ter as 24 cores literalmente aqui O problema da cor e nora é que ela é tudo muito escura Todas as pastilhas A gente nunca consegue identificar que cor que ela é E aí fica muito complicado de descobrir qual cor que eu já usei e qual cor que eu não usei Esse daqui é um marrom Meio querendo acaramelar Ó Olhando aqui Essas são as únicas cores que eu tenho Porque o restante literalmente acabou Então só vai ter tipo 12 cores Do editor de 24 Todas as outras cores já acabaram Eu não tenho aqui Mas basicamente todas elas tem a mesma característica física Como é que as cores reagem em si Na realidade são 18 cores Eu sou de humanas Errei a conta aqui Então ótimo Vou deixar de novo essa outra folha aqui Secando Enquanto a outra galera ela seca também A minha água já sujou tudo Vou ter que trocar Vou de novo fazer a segunda camada Vocês estão vendo que quando a aquarela fica molhada Ela fica bem mais clara E depois embaixo ela fica uma cor totalmente escura quando seca Então vê as camadas sobrepostas Quando elas secam é quando a gente perde a transparência Isso faz uma baita diferença depois Que é muito importante notar também Vou deixar isso aqui secando Vocês estão vendo que quando fica molhada Ela fica transparente Mas quando fica seca Ela perde essa transparência Fica opaca Igual um guache Esse é um problema da Coinord A gente já vê só por esses testes Mas vamos finalizar ele depois Da terceira camada Pra justamente ver como é que fica completamente seco Seca daquele primeiro teste que a gente fez Seca daquele primeiro teste que a gente fez Todas as tintas Todas as cores Eu quero dizer Sempre vai ficar marcado A cor pura E aí quando você puxa a tinta Com água pura Ela não faz um meio tom Ela fica uma gororoba só E ainda faz essas manchas feias Aqui principalmente E fica super opaco Só de ver Ela não tem tanta transparência Depende muito da cor também O verde simplesmente Virou uma meleca Ele tava super transparente Quando tava molhado E vocês viram isso E ele tá super uma cor opaca Sem transparência Como se fosse um guache Por mais que você dissolva em água Não adianta E vai sempre fazer essa mancha feia Mesmo que seque Ela fica uma cor super contrastante Mas de que adianta ficar uma cor contrastante Se ela não fica transparente Aqui também Todas as cores Da Coenor Elas fazem essa mancha Meio que a água volta Repele Sei lá Não sei o que acontece E aí ela faz essa mancha feia Não fica algo natural Não existe Por mais que você puxe com água pura Ela não clareia Ela fica um tom muito bagunçado Com o tom mais escuro E fica uma coisa só Não existe Cor escura Tom médio E tom claro Não existe É uma meleca só O verde sumiu Tá uma coisa escura E uma coisa clara Que não definiu E ficou assim Esse outro tom de azul Ficou escuro aqui Claro aqui E uma mancha feia aqui Não existe meio tom Esse tom de vinho Meio amarronzado Tá a mesma coisa Um escuro E um claro E uma mancha Nada a ver Essa cor aqui Era um verde acinzentado Parece que clareou Mais ainda As outras cores O vermelho Ficou escuro E o que eu clarei Aqui da água pura Sumiu O verde Ficou uma Meleca só Só tem Não existe degradê O amarelo Também sumiu Sumiu aqui Não existe E o tom mais claro Sumiu Não sei Pra onde foi O azul Fez de novo Aquela gororoba Estranha Aquela mancha Ficou tipo Uma cor super escura E uma tentativa De ficar clara E aqui sumiu O verde É a mesma coisa O verde limão Pior ainda Porque ficou ele Contrastante aqui E ele sumiu aqui O tom de azul Todas elas Repetiram Esse mesmo processo E aqui Faz essa mancha Estranha de novo Que não é pra acontecer Fica meio Puro E aqui Fica um tom claro Mas não define Não existe meio tom Esse tom rosado Também é a mesma coisa E novamente Os tons azuis Arrocheados Ficam iguais Não existe Ele não clareia E fica um tom Super escuro Faz essas manchas Feias O amarelo Ele deu Uma suavizada Um degradê sutil Mas ainda assim Não tá super claro Aqui embaixo Esse laranja Ficou um degradê Legalzinho Ok Mas Ele simplesmente Some aqui Faz uma mancha feia O marrom Ficou super marcado Aqui Ele clareou aqui Depois voltou Não dá pra entender Esse marrom É a mesma coisa Ele tá sempre fazendo Essa marca aqui E ele delimita demais Qual vai ser o degradê Do escuro pro claro Não existe meio tom Um verde acinzentado De novo aqui Até um preto Que tá Péssimo E um cinza mais claro Que até sumiu aqui Isso geralmente É o que acontece Com cores De aquarelas escolares Que são Compostas por corante O corante Reage muito assim Isso acontece muito Com a Reeves Com a Sakura Corey E com Faber Castell Também A Pentel É um pouco diferente Por conta da Textura física Dela Geralmente Isso aqui acontece Mais quando A pastilha É mais Mais porosa E quando ela seca Ela fica com uma Textura meio areienta E as As corelas Estudantis Ou profissionais Não possuem isso Esse é o barulhinho Que faz quando Ela tá seca Enquanto os outros Estudos secam Eu vou fazer Nesse godê De plástico Que eu tenho aqui As misturas Com as nossas Cores primárias Que pra quem não sabe É magenta Amarelo e azul Mas Geralmente Em todo estojo Escolar A gente não possui O magenta Em si A gente Geralmente Sempre tem A cor vermelha Então eu vou ser Obrigada A usar o vermelho Como cor primária E eu vou fazer Tem algumas tentativas Com Um tom Rosado Que a gente tem Aqui no Estojo Que tá aqui do lado Tá E por que Que eu vou fazer isso Quando a gente tá aprendendo A pintar A gente vai trabalhar Muito com teoria das cores Teoria das cores É muito importante Pra quem tá estudando Pintura E é o que a gente Mais usa Quando a gente tá Desenvolvendo a pintura Então Se a sua cor Se a sua paleta De cores Que você comprou Que é da De linha escolar Não faz as cores Certas É porque Certamente Ela não é uma tinta Estudante Nem profissional E isso atrapalha Muito no desenvolvimento Da criança Ou de qualquer pessoa Que vai estar Estudando pintura Tá Então as cores Principais As primárias Geralmente costumam ser Quais? Na aquarela Magenta Amarelo Limão E azul Como eu não vou ter A magenta Eu vou tentar usar Um tom rosado Que eu tenho aqui Mas não vai dar O tom certo E eu vou usar O vermelho No lugar da magenta Também E o azul Que a gente usa Não é um azul claro É um pouquinho mais escuro Dentro da aquarela Tem um vídeo Aqui no canal Que eu vou botar Aqui em cima E aqui embaixo Que eu falo justamente Sobre as cores Primárias Que a gente usa Na aquarela Você não precisa Comprar todas as cores De uma paleta E gastar Rios de dinheiro Com isso E encontrar No catálogo Das cores estudantes Quais são Essas cores Tá Então eu vou fazer Isso aqui Agora E a gente vai se falando Geralmente a gente usa Magenta Com amarelo Pra dar vermelho Vermelho Com amarelo Pra dar laranja E aí depois Azul Com amarelo Que dá verde E azul E vermelho Que dá roxo Então eu vou Tentar com o vermelho Primeiro Pra ver o que acontece Vou misturar Com amarelo Vamos ver Se vai dar direitinho O laranja Deu Literalmente O laranja Bem neon Que a própria Coinor tem Então aqui Na mistura Tá ok Vou amarelar Um pouco mais Vai dar um Laranja Amarelado Vou tentar Agora pegar Vou limpar O estúdio Porque eu preciso De mais espaço Pra poder conseguir Mostrar pra vocês As misturas Mas necessariamente Você não precisa Fazer isso Quando você está Usando a paleta De aquarelo Um vermelho Meu magento Rosado Aqui E vou misturar Com amarelo Pra gente ver Se dá vermelho Ele tá dando Um vermelho Meio alaranjado Meio querendo Amarronzar O que não é Pra acontecer Né A gente já Tá vendo Que não Dá muito certo Aqui E se eu Avermelhar Isso aqui Ele vai Ainda continuar Um vermelho Amareladinho Você pode Controlar As cores Justamente Misturando Elas Pra conseguir Chegar no tom Que você quer Que é isso Que é Aquarela Teoria das cores Né Já testamos O vermelho Com amarelo Então agora A gente vai testar O amarelo Com azul Então eu vou Pegar aqui O amarelo Puro Com azul E escuro Que é esse aqui Tá Vamos ver Se vai dar verde Tá dando verde Pelo menos isso Se eu quiser Fazer um verde Um pouco mais amarelado Mais limão É só colocar Mais amarelo Pelo menos Ele tá funcionando Aí Agora a gente Vai tentar O vermelho Com azul Pra ver Se dá roxo Tô pegando Bastante O vermelho Porque o azul É uma cor Muito escura E pro azul Não sobrepor O vermelho Eu preciso De mais vermelho E um pouco De azul Vou misturar Esses dois Vamos ver Se vai dar roxo Ele deu um tom Ele deu um tom De Ai Novamente O que acontece Com todas as aquarelas Colares É um tom De Um violeta Tentando ser Roxo Mas tá bem mais Rosado Vou acrescentar Mais azul Vamos ver Se funciona Esse Acói No ar Tá dando O roxo Tá dando certo Mesmo O vermelho E um pouco Do azul Vou ter que colocar Mais azul Pra ver se fecha Mais ainda Se dá uma cor Mais fria Aparentemente Tá dando certo Eu vou testar Essa mesma mistura Só que com Um tom Mais rosado Pra ver Se funciona Porque o problema Das tintas Escolares É que justamente Essa mistura De vermelho Mais azul Às vezes Não dá Roxo Dá um tom Amarronzado Muito nada a ver E não é isso Que a gente quer E não é isso Que a teoria Das cores Gosta né Porque não é Pra dar esse tom Então eu vou pegar Aquele tom rosado E misturar Com azul Vamos ver Se funciona Eu coloquei Um pouco De mais O azul Quer colocar Mais rosa Ele dá Como se fosse Um violeta Gente Ciana Que eu uso Com o cabelo E com rosa Esse roxo Funciona melhor Na falta De um magenta Mas a coinor Consegue Chegar Alcançando Uns tons Arroxeados Comparando Com as outras Aquarelas Escolares Que eu fiz As resenhas Que ficou Um tom Marronzado Nada a ver Então dentro Da teoria Das cores A coinor Se supera Em comparação Com as outras Aquarelas Escolares Tá Agora eu vou Voltar de novo Ali pros Quadradinhos Pra gente ver As transparências Porque eles já Devem ter Secado 100% Pra gente Poder Dar continuidade A esse teste Tá E aí enquanto Ele seca Nessa terceira Camada Eu vou fazer Outros Mais dois Testes Que eu vou Explicar Mais pra frente Pra vocês Pra gente Conseguir finalizar A nossa Resenha Tá Então eu não vou Usar mais A paleta De O godê Eu vou Voltar A pintar Os nossos Quadradinhos Aqui Vou fazer O terceiro Quadrado E só De olhar Aqui Já dá Pra ver Que a Transparência Perdeu No segundo Quadro Também Você não Enxerga O quadro De baixo Direito Em algumas Cores Você até Enxerga Mas na Maioria Você perde Completamente A Coenor Não tem muito Problema que a Pentel tem de sair a camada de baixo como a Pentel e a Sakura Koi às vezes tinha ela sai pouca coisa agora que todos esses testes já estão 100% secos já dá pra gente dar uma analisada aqui que a transparência simplesmente pra variar sumiu tem algumas cores que você ainda enxerga os quadrados de trás, que foram os primeiros que eu fiz, mas tem outras que simplesmente apaga tudo, você não enxerga o quadrado aqui de trás, sem contar que quando seca fica totalmente opaco, ou seja, fica grosso fica escuro fica simplesmente igual o esmalte cremoso, ele não é transparente, a gente não enxerga o de trás, e quando seca ele faz esse barulho, ele fica com uma textura meio areienta, então isso é uma característica de tintas escolares principalmente a Koi Nor que tem esse aspecto meio ecoline, que ele é bem vibrante mas ele não tem transparência nenhuma, então quando você for trabalhar com camadas sobrepostas na aquarela, na pintura clássica, você não vai conseguir fazer essas camadas transparentes, porque a tinta não deixa, porque simplesmente fica opaco, você não enxerga a continuação aqui dos quadrados, você não enxerga a camada de baixo, mesmo se rolar adição de cores, ela faz uma gosma que não dá pra entender nada do que ela faz, então isso você consegue enxergar nestes experimentos tá, o amarelo vira uma pasta amarelo, vermelho e assim vai fica tudo uma gororoba só sem contar que faz umas manchas muito estranhas de refluxo e geralmente não é pra acontecer isso, tá as cores azuis tem algumas que conseguem ficar um pouco transparentes mas também vira uma pasta grossa como se fosse um guache o roxo ele até meio que clareia quando seca, porque ele dá uma desbotada e vocês observam muito que quando ele tá molhado ele fica de um jeito quando ele tá seco ele vira algo totalmente diferente do que ele tava molhado e muita gente por falta de conhecimento acha que isso é porque a pessoa, né ela própria fez alguma coisa errada e não consegue estudar aquarela do jeito certo sem se frustrar, né a pessoa acha que ela fez alguma coisa errada e que isso nunca vai se resolver da melhor forma vai, se você trocar de aquarela pra uma aquarela estudantil você vai conseguir ter efeitos efetivos você não vai sofrer não vai ter essa briga direto com a aquarela você não vai precisar de uma paciência redobrada três vezes mais você não vai gastar mais material também e você vai conseguir estudar direito, né aqui esse azul meio querendo ficar turquesa ele virou uma gororoba que você não enxerga o de trás nem o da frente e fez umas manchas muito nada a ver esse tom aqui é um verde acinzentado ele teve um pouco de transparência mas a mancha dele aqui em relação a adição fez uma coisa muito nada a ver esse amarelo ocre aqui que é meio marronzado ele teve uma certa transparência teve uma adição mas só isso o laranja que é um laranja neon ele fez umas manchas muito nada a ver e não rolou a adição você não enxerga esse quadrado aqui atrás então fica uma coisa muito feia tá então isso aqui é o resultado das transparências com esses quadradinhos que a gente fez existe outras formas de estudar essa transparência por meio dos quadradinhos sim também pelo meio da pintura mas só de fazer isso com os quadrados a gente já consegue ver a limitação da tinta um aspecto muito característico da coinor não sei se dá pra ver acho que tá dando um pouquinho cadê minha caneta aqui ó nesse pedaço nesse aqui e aqui ele dá uma embranquecida na tinta quando você deixa secar além dessas manchas estranhas que faz né e essa coisa meio branca é aquela carga que eles falaram que tem dentro da composição deles na febre castel que também tem um negócio que chama de carga inativa que é como se fosse uma pigmentação talvez que tenha um fundo branco pra tentar deixar as cores mais vivas e por isso que quando ela seca aparece esse fundo branco aqui e tem a ver com isso tá o amarelo não tem muito isso mas esse outro vermelho rosado aqui tem então sempre contém esse fundo meio branco que fica aqui aqui também e aqui principalmente é a tinta reagindo com esse negócio branco sendo que eu só misturei com água pura e ele fica essa mancha estranha aí e pelo barulho fica bem ressecado bem seco tem uma textura areienta como eu tinha mencionado antes tá isso acontece em todas as cores ó esse aqui tá pior ainda tem mais mancha branca aqui ainda isso não é por causa do papel é por causa da tinta o papel nunca vai fazer isso com a tendo reação com a tinta tá isso é da tinta mesmo e eu não misturei branco a gente não mistura branco na aquarela sempre água pura então essa coisa meio branca aqui em cima não deveria acontecer isso e é que acontece tá isso é característica da coinor tem algumas outras tintas que acontecem tem outras que não acontecem mas boa parte delas é essa mancha estranha aí de refluxo por mais que você tire o excesso de água ela ainda faz não adianta é a característica novamente da coinor tá bom só um adendo um exercício muito importante que a gente tem que fazer é com essa caneta brush da Sakura da Micron Sakura que a gente vai fazer uma linha preta comprida um pouquinho grossa aqui no papel pra ver se a gente depois que ela secar a gente vai colocar alguns respingos da algumas manchas da aquarela pra poder ver se essa nossa aquarela aqui ela é ou não opaca que só pelos resultados da transparência a gente já sabe que é opaca mas precisa ser uma caneta nanquim descartável que seja prova d'água porque se não for a prova d'água não vai funcionar tá e aí quando esse experimento aqui secar 100% com as tintas aqui em cima a gente explica melhor como que a gente sabe que ela é opaca ou não pra quem não conhece aqui no canal que eu tô sempre explicando isso tá bom e aí fica mais fácil de entender o funcionamento desse experimento enquanto essa faixa preta que eu fiz aqui seca eu vou fazer outro experimento que é aquele da expansão que você já conhece que eu faço aqui eu vou precisar umedecer a superfície aqui do papel com água pura e depois eu só vou ter que pingar as tintas coloridas aqui da coinor pra ver como é que elas reagem se elas tem expansão lembrando que quando ela tá molhada ela reage de um jeito a gente precisa também analisar se quando ela seca ela mantém essa mesma forma que ela aparenta ter enquanto está molhada lembrando que eu tô usando um papel monval de 300 gramatura um papel com menos gramatura que isso não vai funcionar pra aquarela porque o papel vai ondular inteiro e isso vai atrapalhar então eu vou pegar um pouco aqui do vermelho e vou pingar ele não aconteceu nada não teve expansão nenhuma pegar um pouco do amarelo ela deu uma expandida mas já parou esse já é o máximo de zoom que eu tenho aqui na câmera não consigo mais que isso um outro tom de vermelho ele deu um pouquinho um pouquinho mais uma expandida um tom rosado expandiu mas não tanto tem algumas áreas que já estão secando um tom de verde ele expandiu e gritou mas depois parou outro tom de verde expandiu curtinho outro verde esse deu uma expandida bem maior o outro azul ele expandiu deu aquela ramificada mas nem tanto o azul escuro o azul escuro um outro azul mais escuro ainda não expandiu tanto o outro tom de azul mais escuro ainda não reagiu caramba aqui ele reagiu esse papel está secando está muito quente aqui em São Paulo então o papel seca é muito mais rápido o roxado ele expande bem todas essas cores agora molhadas elas estão super neons tá muitas das vezes que acontece com as aquarelas escolares é que elas costumam ficam mais claras ainda e elas simplesmente desbotam só no processo de secagem o verde acinzentado o laranja o amarronzado não expandiu tanto não lembro se eu já fiz essa cor praticamente todas as cores que eu já fiz as cores que eu tenho porque tem muitas que já acabaram eu não tenho mais e essa foi mais ou menos como a expansão reagiu aqui vou deixar esse polvo aqui secando e vou agora pintar aqui esse essa linha preta pra gente ver como é que ele vai ficar seco se a tinta vai ser opaca ou não tá então vermelho outro tom de vermelho aqui quando a gente passa essas tintas úmidas no papel e elas parecem que são mega transparentes o problema é quando seca que elas ficam totalmente outra coisa e é bizarro isso aqui eu acho que vou ter que fazer mais outra linha preta aqui porque todas essas cores não vão dar pra ver tem muita cor um verde outro verde tem muita variação de cor dentro de uma paleta só e todas elas reagem do mesmo jeito esse é o problema tipo o que que adianta ter se elas não reagem diferente é vou ter que fazer mais uma linha preta aqui eu só não fiz antes porque achei que ia dar e também porque era bom pra ver o espaço que eu precisar usar então enquanto eu faço essa linha preta aqui eu vou ter que esperar ela secar também pra eu conseguir fazer depois pintar em cima me siga pelo instagram porque eu to sempre avisando postando coisa lá sobre as resenhas que eu to fazendo eu aviso quando vai ter vídeo novo e eu to sempre dando os avisos né quando que vai ter turma nova do meu curso de aquarela online e assim vai enfim ó vou voltar aqui a fazer marronzado um verde assinjentado muito estranho o roxo um verde olivo o laranja o laranja o que mais o laranja o roxo e aí ó e aí aí e aí ó ó Tenho um acinzentado que nem vai aparecer aqui, enfim esses aqui são as cores que eu tenho aqui que eu fiz no risco preto tá, agora é deixar secando esse aqui e as expansões para a gente ver como é que eles vão se comportar e eu poder repassar para vocês o feedback, tá bom? Oiê, eu estou voltando aqui com o experimento da expansão depois de seco e para variar como todo escolar acontece elas simplesmente deram uma boa apagadinha, elas olhando aqui diretamente para o papel, elas, boa parte das cores mais claras elas estão bem mais apagadas tá, o laranja está um neon, parece um marcatexto esse negócio aqui esse tom de azul ficou bem escuro ainda, mas essas cores aqui estão mega apagadas tá, até o roxo que era uma cor bem forte também ficou apagada, ah tá, as únicas cores que estão fortes é esse amarelo meio ocre aqui, o laranja e esse azul o resto está tudo bem apagadinho tá, ele quando ele expande ele tem essas ramificações mas essa mancha chata de novo volta constantemente, você não consegue fugir dela e na aquarela tradicional a gente não tem isso aqui com as aquarelas estudantis e profissionais, tá? a gente sempre retira o excesso de água com o pincel e não acontece isso aqui mas na coinor, por mais que você faça isso com o pincel de retirar o excesso, ela sempre volta e não adianta ela, depois que ela expande ela faz a ramificação né, mas depois que ela seca ela fica meio embaçada na borda delas não fica algo definido como nas aquarelas estudantis e escolares ficam, tá bom? isso aqui foi a expansão agora, aqui na nossa linha preta pra gente entender a opacidade da tinta boa parte das cores que eu fiz aqui, elas cobriram a linha preta isso quer dizer o que? quando a tinta cobre 100% a linha preta, que dá pra ver justamente aqui pela marcação da tinta em volta e que você vê que aqui em cima não tá preto o suficiente né, não tá aparecendo preto puro quer dizer que a nossa tinta aqui é opaca né, se ela cobre a superfície preta ela não tá aparecendo, não tá sendo transparente, você não tá enxergando 100% preto mesmo que você tenha passado em cima da linha preta, ela vai ser opaca e não transparente porque às vezes a gente encontra a possibilidade da tinta ser também semi-transparente, semi-opaca mas não adianta, nas escolares todas elas vão ser opacas e uma coisa muito bacana que eu tava tentando mostrar pra vocês ali nos quadradinhos das transparências é que toda vez que a aquarela seca, aqui principalmente ó ela fica esbranquiçada né, além dela ficar áspera, meio areienta ela fica esbranquiçada, que é aquele negócio da carga que fala que tem na composição dela que fica essa coisa meio branca, embaçada em cima da tinta quando ela seca e depois ela começa a dar uma desbotada e tudo mais mesmo não tendo contato direto com a luz logo quando ela seca e claro, se ela ficar sei lá quanto tempo em contato com a luz ela vai desbotar super rápido e vai perder o contraste dela com a cor né mas enfim ó, vocês tão vendo, eu tô entortando, inclinando a folha justamente pra conseguir ver essa diferença do preto e da cor então aqui onde eu passei, você ainda enxerga um pouco da cor cadê o foco? você enxerga um pouquinho da cor aqui você não enxerga o preto 100% tá e aqui também, aqui também em todas as aquarelas né todas as cores o amarelo parece que tá deixando o preto ficar que aparecendo mas ela ainda tem uma camada um pouco mais rala em cima do preto então ela não é ainda transparente, porque ela ainda tá cobrindo o preto tá e isso vai fazer com que ela seja opaca só que é uma cor mais brilhante, mais contrastante que dá a entender que ela é transparente e vocês viram que quando eu passei a tinta molhada parecia que elas iam ficar todas transparentes mas elas secaram de um jeito totalmente diferente do que aparentava ser quando fosse ficar seca né em cima aqui do papel do preto isso acontece aqui também com o azul tá essa cor aqui é um cinza querendo ser cintilante mas até ele que é mais clarinho cobriu perfeitamente o preto então até ele é opaco mas todas as cores desse story de 24 cores brilhante que eles falam que é a transparência lá o transparente, elas não são transparentes tá, elas são opacas ó, o laranja aqui em cima do preto o verde até tá meio embranquiçado o roxo que era pra ser uma cor bem escura quando ele secou ele dá uma esbranquiçada e ele clareia e ele tá aqui em cima do preto aqui não dá pra ver muito mas se pegar o papel e olhar direto né, diretamente pro papel sem ser olhar aqui pela câmera dá pra enxergar ele em cima do preto esse verde acinzentado aqui ele engoliu o preto e ele também nem dá pra entender muito que ele é um tom de verde tá bem estranho o tom de marrom e de novo aquele rosa avermelhado que eu mostrei que ele foi acho que o mais que embranqueceu aqui quando secou, tá bom? então espero que vocês tenham gostado essa aqui foi a resenha atualizada da Koynor que eu queria fazer há um bom tempo aí né, depois desses 6 anos de diferença já ir estudando e aprendendo e ensinando aquarela eu tenho um curso online como eu mencionei vou deixar pra vocês aí embaixo no box de informações todas as informações possíveis se vocês queiram saber sobre os materiais se vocês têm alguma dúvida deixem nos comentários que eu tô sempre respondendo a galera às vezes me manda direct eu também tô respondendo pelo Instagram na Blue Heart Work e qualquer outra dúvida também é só me mandar que eu tô sempre respondendo assim que dá, tá bom? eu não sei se eu vou dar uma sumida pelo canal nesses próximos dias porque eu estou em época de TCC e o negócio vai apertar e daí em todo caso se eu sumir vocês já sabem por que que foi tá bom? enfim, por hoje é só tchauzinho pra vocês tchauzinho pra vocês tchauzinho pra vocês